Tá sentada ali. É verdade. Tá lavando aí. Vai. O cara que faz isso, ele não tem muita lábia. É só na hora de atrair. Aqui é pra matar mesmo. Tá. Tá pronto? Aqui? Achei que tá bom. Aqui? É porque... Não, é distante das pessoas pra você não ter vergonha, pra você ficar à vontade. É uma foto simbolizada. A gente só vai tirar umas cinco fotos e seu pai tá esperando, né? Eu tenho que ir lá falar com ele. É verdade. É verdade. Meu pai vai chegar. Ih, cadê a câmera? Tá aqui. Corta.